E aí, galera da Rádio Cidade! Sejam muito bem-vindos a mais uma coluna Só Tu Vendo. Meu nome é Ilo e eu vim aqui comentar os lançamentos imperdíveis da semana nos streamings e no cinema. Começando com a Apple TV+, já começou a segunda temporada da série Fundação, que é inspirada na trilogia de Isaac Asimov e retrata a jornada épica de um grupo de exilados para salvar a humanidade e reconstruir a civilização durante a queda do Império Galáctico. Nessa nova temporada, que acontece 100 anos após os eventos da primeira, os fãs acompanham os Cleons, que são os governantes do universo, se desfazerem enquanto uma rainha vingativa tenta acabar com o Império de dentro para fora. Ao mesmo tempo, personagens como Hari, Gal e Salvor precisam lidar com uma recém-descoberta colônia de seres com poderes psiônicos, que ameaçam alterar o curso da psico-história. Além disso, a Apple revelou que o universo de fundação agora entra em uma fase de grande influência religiosa, o que vai desencadear uma grande guerra. Na Discovery+, para quem gosta de coisas sobrenaturais, já está disponível a série Invocação Paranormal com Kesha, onde a estrela pop explora sua conexão cósmica em locais que são notoriamente assombrados. A cantora também traz os maiores especialistas paranormais do mundo e celebridades para um passeio aterrorizante. Cinco dos seis episódios já estão disponíveis. Passando para a HBO Max, estreia hoje o primeiro Dorama gravado aqui mesmo no Brasil como uma produção original da plataforma. Na série Além do Guarda-Roupa, acompanhamos Carol, que quer distância de tudo que vem da Coreia desde que foi abandonada pelo seu pai. É então que o seu guarda-roupa vira um portal mágico para o dormitório do ACT, o maior grupo de K-pop do mundo. Dessa forma, ela tem seu espaço invadido por ídolos, fazendo seu mundo virar de ponta cabeça. Entre sonhos, aventuras, música, encontros e desencontros culturais, ela descobre um lado de si mesma que nunca tinha imaginado antes. Na Netflix, amanhã chega mais um filme original da plataforma, chamado Clonaram Tyrone, que é um filme combinando ação, comédia, mistério. A trama acompanha uma série de eventos aleatórios e coincidências super sinistras, que por obra do acaso, acabam colocando um trio improvável, formado por John Boyega, Teyona Paris e Jamie Foxx, diretamente no rastro de uma conspiração organizada pelo governo norte-americano. Nessa aventura, os três serão forçados a se unir para solucionar a situação e tentar sair ilesos. A Paramount Plus, fiquem ligados que nesse domingo chega a série Operação Lioness, a mais nova produção original da plataforma, que conta com Nicole Kidman e Zoe Saldana na linha de frente. A produção é inspirada em um programa real da CIA, que infiltra agentes nas famílias dos alvos do governo dos Estados Unidos, visando derrubar organizações terroristas a partir do interior. A Zoe Saldana vive a chefe do programa Lioness, encarregada de treinar e liderar a operação, e a Nicole Kidman interpreta sua agente sênior. Os dois primeiros episódios já estreiam nesse domingo, e os próximos seis serão lançados semanalmente até o dia 10 de setembro, sempre aos domingos. E por último, falando sobre cinema, é óbvio que o assunto não poderia ser outro. Os dois filmes mais aguardados do ano estreiam juntinhos hoje, e eu tô falando, é claro, do evento Open Barbie, ou Barbenheimer, como tá sendo apelidado pelos cinéfilos no mundo inteiro. Barbie e Openheimer trazem elencos estrelados e são dirigidos por cineastas igualmente renomados, respectivamente a Greta Gerwig, de Lady Bird, e o Christopher Nolan, da aclamada trilogia do Batman com Christian Bale. Por um lado, Margot Robbie, Ryan Gosling e mais umas dez linhas de elenco famoso. Por outro, Cillian Murphy, que todo mundo conhece e ama por Peaky Blinders. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, e mais umas vinte linhas de elenco famoso. Toda a agitação em torno da estreia simultânea dos dois filmes tem a ver com o fato de serem duas produções de porte equivalente, e ambas com orçamentos gigantescos e grandes expectativas do público e crítica. Só que não guardam nenhuma semelhança artística, de jeito nenhum. A coincidência na data de estreia tem feito os fãs se debaterem sobre qual ver primeiro nesse fim de semana, e pensando nisso, alguns cinemas ao redor do mundo até resolveram criar sessões duplas pra quem quer ver os dois no mesmo dia. Além disso, a galera na internet abusou da criatividade pra fazer os memes e juntar as produções na mesma imagem, e as equipes já resolveram aderir à brincadeira, com as próprias Greta e Margot posando ao lado do cartaz de Oppenheimer com seus ingressos, e o ator Killian Murphy, que já disse que tá ansiosíssimo pra ver o filme da boneca mais famosa do mundo. E aí, quem que vai conseguir ver os dois já no dia de hoje? Bom, pra essa semana é isso. Eu espero que vocês consigam ver Barbie e Oppenheimer, os dois, nesse fim de semana. E fiquem ligados aqui na Rádio Cidade, que toda quinta-feira tem mais da coluna Só Tu Vendo, pra gente não deixar passar nada e ficar de olho nessas novidades incríveis que estão saindo pra gente. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau!